Música Sigo em frente mesmo, tenho que assistir a ti Não mais normal Atitudes que talvez não pude perceber Prefiro ver que só desvazes em você Negar Fechar Guardar Dentro de você Fingir o golejo De o que acreditava ser Tentar Viver mais uma vez Música 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 Sentindo Paz, vazios, dor Lembranças Sem rancor Lembrando Triste e louco Nas dão Mas todo Riz e vai 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 Com a gente Riz e vai Riz e vai Riz e vai Riz e vai Tchau, tchau.